Bom pessoal, no vídeo de hoje vou trazer mais uma cópia base aqui para o canal, agora do volante René Júnior, ex-Corinthia e agora jogador do Coritiba, espero que vocês gostem, segue nosso canal na rede social, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, trazendo mais conteúdo de perto de 2020 galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.